Alexandre XA RIA 300 Estamos aqui em Santana do São Francisco Em Sergipe E vamos voltar Para Penedo A Lagoas Olha o processo de desembarque Empurrando assim fica pesado Demos um passeio ali em Neópolis E aqui também em Santana do São Francisco Um lugar tranquilo, bacana, fazer um passeio Tem os locais que dá para fazer umas fotos A Lagem do Rio Normalmente nós aguardamos primeiro os carros entrarem Para depois as amaldas E aí E aí O bom é que os carros entrarem em dia O capitão do barco está lá Não sei se dá para ver Mas o capitão está lá em cima dançando Tem que ter calma aí para evitar as colisões Esperar o pessoal atravessar na frente, né? Olha lá a tona, né? Olha a tona, né? Olha a tona, né? Olha o som 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 Isso, segura lá, vem para ela não... Helicóptero Carro embaixo, tem medo de arrastar Como eu não quero cair, espero um pouquinho Pronto, agora passou aí E assim foi o passeio Doze minutinhos, dá um corte aqui no vídeo Obrigado por acompanhar o canal